Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, quero compartilhar uma alegria muito grande com vocês. E é claro que eu não podia deixar vocês de fora, né gente? Então, quero falar pra vocês que desde... Gente, minha cara tá amassada aqui. Porque eu tava encostada no armário mexendo no celular. Mas bora lá, gente. Quero pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal se não é inscrito. E bora pra mais um vídeo. Bom, gente, tô aqui fazendo um almocinho aqui delicioso. Vou mostrar pra vocês aqui o que é que vai ser o almoço de hoje. Bora lá. Tô aqui fazendo aqui, gente, uma carne moída. Eu vou fazer um estrogonofe de carne moída. Já botei aqui o extrato de tomate, molho de tomate. Falta pegar só o creme de leite. Só que eu vou fazer um estrogonofe de carne moída com macarrão. Então, imagina, vai ficar uma delícia, né gente? E bom, gente, o que que é a surpresa que eu quero mostrar pra vocês que eu tenho pra contar? Temos uma máquina de lavar. Sim, gente! Temos uma máquina de lavar, gente. A máquina de lavar fazia bastante tempo que eu tinha vontade de ter uma. Vontade de ter uma. Desde quando eu morava no Piauí. Gente, os carros de som estão me atrapalhando. Desde quando eu morava no Piauí, muitas pessoas falavam Beatriz, eu tenho que ter uma máquina de lavar, porque eu já lavava roupa no tanquinho. E eu lavava muita roupa no Piauí, porque as crianças usavam mais roupa, sujavam mais roupa. Então, assim, eu lavava bastante roupa. E todo mundo falava que eu tinha que ter uma máquina de lavar. Tinha pessoas que queriam fazer uma vaquinha pra mim poder comprar uma máquina de lavar. Só que, assim, eu sempre fui, assim, muito resistente a esse negócio de ganhar dinheiro das pessoas. Porque, assim, eu acompanho pessoas, né, no YouTube, que não tem problema em deixar o seu Pix aqui no vídeo. Só que, assim, os ataques, né, que depois vem de você receber, são muitos. Então, assim, eu não aceitava nenhum tipo de dinheiro, nenhuma ajuda pra comprar uma máquina. Porque, assim, eu sabia que depois eu ia sofrer. E eu não tava preparada pra isso. Então, assim, eu continuava lavando minhas roupas no tanquinho. Quando a gente se mudou pra cá, eu achei que seria mais fácil a gente ter uma máquina, né? Mas não tivemos. Quando foi pra gente comprar, a gente comprou um tanquinho, né? A gente chegou aqui, eu lavava roupa na mão. Pra quem me acompanha desde quando a gente chegou aqui em Goiânia, sabe? Que eu lavava roupa na mão. Às vezes eu pedia emprestado pra vizinha quando tinha muita roupa, tinha pano, tinha essas coisas mais grandes. Eu pedia emprestado o tanquinho da vizinha pra me poder lavar. E muita gente falava assim, Beatriz, não pegue emprestado. Não pegue emprestado de jeito nenhum. Porque se estragar na sua mão é danado pra estragar. Essas coisas que a gente pega emprestado dos outros é danado pra estragar na mão da gente. Eu não sei que azar é esse. Mas tudo bem. Quando foi pra gente comprar, a gente comprou um tanquinho. Graças a Deus a gente conseguiu comprar esse tanquinho. Um tanquinho muito bom, sabe? Que tem muito... Eu não sei se ele é 8 quilos ou é 9 quilos. É um tanquinho muito bom, gente, sabe? E eu já tava satisfeita com o meu tanquinho. Né? Graças a Deus eu já tinha uma ajuda e tanto. Só que aí a Beatriz engravidou. E aí começou a ficar mais difícil pra lavar roupa. Sim, gente, foi ficando mais difícil. Eu lavo roupa duas vezes na semana. E eu lavava roupa... Quando eu terminava de lavar roupa, eu tava morta de cansada. Eu tava sentindo muita dor nas costas. Muita dor nas pernas. Então, assim... Eu sempre lavava roupa. E depois ficava doente. Literalmente eu ficava doente. Porque eu não prestava pra fazer mais nada depois de lavar roupa. Não conseguia fazer mais nada. Porque acabava com as minhas costas. E aí eu falava por quê? Eu falava... Kelva, eu não aguento mais lavar roupa no tanquinho. Aí o que que aconteceu? O Kelva começou a lavar as roupas. Então, quando dava no final de semana, o Kelva lavava as roupas que tinha, pra mim, lavar só uma vez na semana, que ia ser poucas roupas. Mas, então, assim... Foi bem difícil, né? No começo, lavar as roupas. Como eu já falei em outros vídeos, gente, eu tenho um problema muito grande nas minhas costas. E eu vejo que eu tenho esse problema depois que eu tive o Isaac. Porque os meus dois partos foram cesariana. E eu sinto muita dor na minha coluna. Dizem que quem tem parte cesariana, nunca mais tem a mesma coluna. Porque, assim, mexe muito. Você teve ali uma anestesia ali na sua coluna. Mexeu com a sua coluna. Então, assim... Desde quando eu era nova, que eu tive o Isaac, eu já fiquei com esse problema de dor nas costas. Por limpar a casa. Ficar muito tempo a coisada assim, sabe? Limpando a casa, esfregando a casa. Eu fico com dor nas costas. Por ficar muito tempo em pé. Eu fico com dor nas costas. Por lavar a roupa. Eu fico com dor nas costas. Então, assim, gente... A minha coluna não presta. Literalmente. Então, quando a gente viu esse problema, né? Que eu falei pro Kelvin. Eu falei, Kelvin, eu não tô conseguindo lavar as roupas. O Kelvin também não conseguia, né? Chegar no final de semana. Que é o único dia de folga dele. Ele ir lavar a roupa. Então, começou a ficar pesado também pra ele. E aí, ele falou, vamos se esforçar pra comprar uma máquina. E aí, tudo bem. A gente ia comprar essa máquina. A gente não sabia quando. Mas a gente ia comprar essa máquina. Nem que fosse parcelada em 12 vezes. E aí, gente, lá onde o Kelvin trabalha, é uma escola de cursos. Que é curso de lavadora, lave-seca, refrigeração. Eles dão vários cursos sobre isso, sabe? Sobre arrumar essas coisas. E aí, o pessoal lá, às vezes, eles compram máquinas estragadas. Pra colocar no curso, pros alunos poderem treinar, arrumar aquela máquina. E depois eles vendem. E aí, a gente já querendo comprar essa máquina, né? A gente queria comprar nova na loja. E aí, o pessoal do trabalho do Kelvin falou que tinha uma máquina lá que eles arrumaram há pouco tempo. Tava super conservada. Tava boa. Eles colocaram peças novas nela. E eles estavam vendendo. E perguntou se o Kelvin tinha interesse. E, gente, vem na hora certa. Vem, assim, de Deus, sabe? Que, assim, gente. Se a gente fosse comprar, a gente ia comprar no cartão de crédito. Né? Em 12 vezes no cartão de crédito. Então, a gente ia ter ali aquele compromisso de todo mês pagar aquela conta. A gente ia ficar um pouquinho apertado? Ia, porque agora a gente precisa priorizar comprar as coisas do bebê. Mas a gente ia se apertar, mesmo assim, pra comprar a máquina. Porque ia ser muito importante. Tanto agora, quanto quando a gente tiver o bebê. Vai ser muito importante a gente ter uma máquina. Então, assim, é muito importante, né? E surgiu essa oportunidade, né? Do Kelvin comprar essa máquina usada. Ela é usada. Só que colocaram peças boas, peças novas. Deram garantia, né? Eles deram garantia pra gente. Então, assim, a gente comprou. E ela acabou de chegar aqui em casa. E o Kelvin já saiu. O Kelvin chegou agora também. O Kelvin já saiu pra comprar uma torneira. Pra instalar ela. Lá for, né? Então, eu já quero mostrar pra vocês ela. Já quero mostrar funcionando. Já quero mostrar tudo. Então, bora lá. Bom, gente. E aqui está ela. Gente, ela é muito grande. Acho que é porque ela é um pouquinho mais antiga. Ela é muito grande. Aqui foi a mangueira que o Kelvin comprou pra poder pegar daqui pra lá. Porque é uma distância boa, né? Não dava pra colocar a máquina ali perto. E aí, tem que instalar uma torneira nova. Que essa daqui era uma torneira da cozinha. E aí, o Kelvin foi lá comprar a torneira pra poder colocar aqui. Mas, a princípio, gente, é essa daqui. Não sei mexer. Ai, gente. Muita gente vai falar que eu sou muito besta. Mas eu não sei mexer, gente. Eu só sei que aqui liga e desliga. Mas agora isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não sei. Não sei nada. Não sei mexer em nada. Gente, isso aqui. Vou ter que aprender. Ter que assistir uns vídeos aí no YouTube pra eu poder mexer. Mas, gente, ela tá super, super conservada. Olha só. Vamos abrir ela aqui. Ela tem algumas marcas de uso aqui dentro. Ó. Essas partezinhas aqui, ó. Tá um pouquinho raspada. Só isso aqui. Mas, de restante, ela tá super conservada. O negocinho dela aqui também, ó. Tá super bom também. Deixa eu ver. Isso aqui também é a marca de uso aqui dentro. Mas tá tudo funcionando. Eu quero ver logo ela ligada. Por isso que o Kelvo já foi... Já foi lá comprar a torneira. Pra gente poder bater as roupas que tem aqui. Pra gente ver funcionando. Mas é isso, gente. Enquanto isso, eu vou continuar aqui o almoço. Esperar o Kelvo chegar. Pra quando o Kelvo chegar, que a gente ligar. Eu mostrar pra vocês juntos. Então, assim, vamos ver ela funcionando. Música... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto